As glórias da Virgem Maria segundo as escrituras, de Hudson Rubens Corrêa e Tirsila e Deborah Formigoni Corrêa, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Muitas e grandiosas são as glórias de Maria Santíssima, pelas quais não cessam de propagar e cantar seus louvores todos os seus servos. Não apenas os anjos e santos nos céus, mas também nós os pecadores glorificamos com confiança a todos os dias a tão excelsa mãe. Não podia, portanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, calar-se a respeito da mais sublime de suas criaturas. Apresentaremos um pequeno resumo de como as Sagradas Escrituras os altam e testemunham as glórias de Nossa Senhora. Entrando o anjo disse-lhe, a ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Eleceu 1, 28, eis aqui, proclamado pelo próprio anjo Gabriel, privilégio extraordinário da Imaculada Conceição de Maria e sua Santidade Perene. Quando a Igreja chama Maria de Imaculada Conceição quer dizer que é mesma, desde o momento de sua concepção foi isenta, graça divina, do pecado original. Se Maria Santíssima tivesse sido gerada com o pecado herdado de Adão ou tivesse qualquer pecado pessoal, o arcanjo Gabriel teria mentido chamando-a de cheia de graça. Pois, onde existe esta graça transbordante não pode coexistir o pecado. Isso, esta boa mãe é também chamada pelos seus servos de Santíssima Virgem. Os santos ensinaram que não convinha a Jesus Cristo, o Santíssimo, ser gerado e nascer de uma criatura imperfeita. Como podia o Santíssimo Deus, Jesus Cristo ser depositado num receptáculo que não fosse digno dele? Pois ele mesmo testemunha no Evangelho, que não se coloca a vinho novo e bom em odres velhos e defeituosos. Confie. LC 5, 37. Eis porque o Criador elevou Maria, este vaso insigne de devoção a tão grande santidade. Eis a que a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. LC 1, 38. Maria ao dizer seu sim incondicional ao convite de Deus, introduz no mundo o Verbo Divino, Jesus Cristo. E, fato assombroso, torna-se a única criatura a gerar o seu Criador segundo a natureza humana. Deus a amava tanto que quis precisar nascer e depender dele enquanto homem. Maria iniciou com sua sagrada gravidez o restabelecimento da concórdia entre Deus e os homens conforme está escrito. Isso, Deus os abandonará, até o tempo em que der a luz aquela que há de dar a luz. Mix 5,2. Com este sim incondicional Maria cumpre também a primeira de todas as profecias registrada na história da humanidade. Porque com esta sua doação total ela fez a cabeça do demônio. GN 3,15. E começa a devastar o seu reino de morte, que será destruído totalmente pelo seu filho Jesus. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada a ele. LC 1, 48. Os santos proclamam a profunda intimidade dela com a Santíssima Trindade. Filha de Deus Pai. Esposa do Espírito Santo. Mãe de Deus Filho. O Espírito Santo profetiza pelos lábios de Maria, que daquele momento em diante de geração em geração, isto é, para sempre, todos os cristãos proclamariam sua bem-aventurança. Feliz religião que a enaltece e a glorifica. Felizes os seus filhos que exaltando e enaltecendo a cumprem finalmente esta profecia. Donde me vem esta honra de vir a mim amando meu Senhor. LC 1, 43. Isabel, mulher idosa e santa, esposa de Zacarias. Mãe de João Batista desmancha sem elogios àquela jovem que foi até sua casa para servir. Que lição de humildade a tantas pessoas que com sua sabedoria que na verdade a pestífera loucura, evitam tributar a Santa Mãe de Deus os louvores que ela merece. Temendo que isto diminua a glória devida a Jesus Cristo. Esquecem então, que o Espírito Santo mesmo ensina, que o louvor dirigido aos pais é grande honra para o Filho. Confie. Eculo 3, 13. Preferem portanto, os verdadeiros filhos de Maria, em todos os tempos, lugares e momentos, exaltarem a Virgem. Imitando o exemplo de Santa Isabel, para serem seguidores fiéis da Sagrada Escritura. Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Ele C1, 44. Cristo testemunhou a respeito de João Batista. Dos nascidos de mulher nenhum foi maior que João C.F. Ele C7, 28. Pois bem, este mesmo João Batista, que Jesus Cristo declara ter sido mais importante que todos os patriarcas, profetas e santos do Antigo Testamento. Ao ouvir a doce voz de Maria estremeceu de alegria. O Espírito Santo, que nele habitava, exultou de alegria ao ouvir a voz da doce mãe. Não é, pois justo, a nós que somos os últimos de todos, exultar de alegria ao ouvir o doce nome de Maria. Não nos é sumamente necessário imitar o Espírito Santo? Não é proveitoso para os cristãos imitarem o gesto de São João Batista? Bendito os servos de Deus, que não se cansam de se alegrar e cantar os louvores desta senhora. Imitando assim o gesto do divino esposo de São João Batista, o maior profeta da antiga aliança. E uma espada transpassará a tua alma. E em C2, 35. Uma lança transpassou o coração do Cristo na cruz. Uma espada de dor transpassou o coração de Maria no Calvário. Deus revela ao profeta Simeão como Nossa Senhora estaria intimamente ligada a Jesus Cristo no momento da Sagrada Paixão. Ninguém em toda a terra, em todas as épocas, esteve mais intimamente ligado a Jesus naquele dramático momento que sua Santíssima Mãe. Portanto que, junto com o sacrifício expiatório, doloroso e único de Jesus Cristo no Calvário, subiu também aos céus, como oferta agradabilíssima diante de Deus, o sacrifício doloroso de Nossa Senhora. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. E o 2, 3 a 5, na festa do casamento de Caná, Jesus iniciou seu ministério. Ministério, aliás, composto pregação e obras milagres. A Santíssima Mãe percebeu a dificuldade daquela família, que não tinha vinho para os convidados. A boa senhora é vigilante, e os servos dela sabem, que ela vigia sobre eles, mesmo quando não se apercebem dessa vigilância. Jesus afirmou então claramente a Maria que, ainda não era o momento para iniciar seu ministério com um prodígio, pois disse, minha hora ainda não chegou. A Santíssima Mãe, conhecendo profundamente o filho, mesmo diante da parente recusa, o obriga docemente a antecipar sua missão. E assim, sem discussão, na mais plena confiança, diz aos serventes, façam o que lhes disser. Grandíssima confiança. Assim, aquela que o introduziu no mundo segundo a carne, o introduz agora no seu ministério, pela sua intercessão. Feliz a família que tiver Mãe esta doce senhora. Sua intercessão é infinitamente mais eficaz do que as orações de todos os santos que pedem sem cessar pelos habitantes da terra. Confie. Ap 6, 9 a 10. 8,3 a 4. 2 Mac 15,11 a 16. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar-te. Jesus respondeu, quem são meus irmãos e minha mãe? Ponto. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu pai. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. MT 12, 47 a 50. Somente pertencemos a Cristo na medida em que pertencermos a nossa Mãe Santíssima. Quem são meus irmãos e minhas mães? Pergunta o Cristo. E aponta para os seus discípulos. Eis aqui a minha família. E, doravante, somente os que forem discípulos do Mestre, ouvindo as suas palavras e as cumprindo poderão pertencer plenamente a esta família. Isto, como doce discípula Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Em Lice 2, 19.51. Meditava e as guardava. Eis o exemplo da perfeita discípula. Maria com efeito não é mãe apenas na carne, mas na vida toda, na alma e na total obediência ao seu divino Filho. Alguns, que ainda não amam suficientemente a Santíssima Virgem, usam estes versículos acima justamente contra ela, tentando convencer-nos de que Jesus a teria desprezado naquele momento. Esses estudiosos da Bíblia esquecem que Jesus jamais desprezaria sua mãe, conforme ensina o próprio Espírito Santo. Apenas o filho insensato despreza sua mãe. Em PR 15, 20. E assim, com esta interpretação desastrosa, que espalham ardorosamente, ofendem não apenas a boa mãe, como blasfemam contra Jesus Cristo. Como se o mesmo fosse violador do sagrado mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Eis 20,12. Delt 5,16. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Júlio 19, 26 a 27. O apóstolo João aos pés da cruz, o único discípulo presente, representava todos os discípulos. Neste momento Jesus consagrou Maria, mãe espiritual dos apóstolos. Mas ainda, João representava também, todos os homens e mulheres, de todos os lugares e de todos os tempos. Que a partir daquele momento ganharam Maria como sua mãe espiritual. Isto está de acordo com o testemunho do próprio São João. Que em outra parte diz, o dragão se irritou contra a mulher, Maria, e sua descendência. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ap 12, 17. Maria Santíssima não teve outros filhos naturais. Permaneceu sempre virgem. Como era do conhecimento universal dos primeiros cristãos até os nossos dias. Mas, muitos insistem em presenteá-la com filhos naturais que ela não teve. Fazem isto, para diminuírem a glória de Jesus Cristo. Bem como para esvaziarem Maria de sua maternidade universal. Se Jesus tivesse irmãos carnais, não teria entregue sua mãe aos cuidados de João o evangelista. Seus próprios irmãos naturais cuidariam dela. Como era dever sacratíssimo na Eia ainda hoje. Além disso, citam aqueles que não amam a Virgem Maria e algumas passagens bíblicas como a seguinte. Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. M.T. 13,55. Querendo com isto provar que Nossa Senhora teve outros filhos. Esqueçam ou ignoram. Que nos tempos de Cristo todos os parentes se chamavam entre si de irmãos. E a própria Bíblia prova isto. Pois dos quatro irmãos acima citados. Lemos que a verdadeira mãe de Tiago e José era uma outra Maria. Irmã de Nossa Senhora e casada com Cleofas. Judas 19,25 e M.C. 15,40. E que Judas era irmão de Tiago o Maior. J.D. 1,1. Filho de Alfeu. M.T. 10, 2 a 4. Ou seja, ninguém era filho natural de Maria e José. Eram de sua parentela. Mas não de sua filiação. Além disso, os primeiros cristãos. Que conheceram Jesus e os apóstolos. Nos escritos que nos deixaram. Todos testemunharam que Maria sempre permaneceu virgem. Não tendo jamais outros filhos. Sobre estes inventores de novidades a Bíblia nos previne. Haverá entre vós falsos profetas. Muitos seguirão as suas doutrinas dissolutas. E o caminho da verdade cairá em descrédito. 2.P. 2,1 a 2. E desta hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Judas 19,27. Daquela hora em diante, São João levou a Santa Mãe para sua casa. Primeiramente para sua casa espiritual. Sua alma. Esse é o motivo pelo qual era o discípulo que Jesus mais amava. Porque também, era o discípulo mais afeiçoado a ela. Depois, levou-a para sua casa material. Seu lar. Assim também, o verdadeiro filho de Maria. A exemplo de São João. Deve levar esta boa mãe para seu lar espiritual. No recesso mais íntimo de nossa vida espiritual. E convidá-la também para habitar nossas casas. Onde sua presença maternal poderá ser recordada através de quadros e imagens. Estas imagens serão para os servos de Maria uma lembrança contínua e consoladora de sua presença e proteção. Da mesma forma que o próprio Deus, antigamente, consagrou uso das sagradas imagens e esculturas no culto divino. Conf. E assim foi fundada a igreja naquele dia. Maria uma vez tendo introduzido o Cristo no mundo. Depois tendo inaugurado seu ministério nas bodas de Caná. Agora intercede. Introduzindo e inaugurando a ação do Espírito Santo sobre a igreja nascente. Eis a mãe da igreja com seus filhos. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Ape 12. 1. No Apocalipse. João contempla nesta visão três verdades. A assunção de Nossa Senhora. Sua glorificação. Sua maternidade espiritual. O Apocalipse descreve que esta mulher estava grávida e. Deu à luz um filho. Um menino. Aquele que deve reger todas as nações. Ap 12. 2.5 Qual mulher, que de fato, esteve grávida de Jesus senão a Santíssima Virgem? Conf. Eis 7. 14. Outros entendem diversamente. Dizendo que esta mulher é símbolo da igreja nascente. Embora esta interpretação também seja possível. Ela não exclui a sua aplicação a Nossa Senhora. Pois a igreja nunca esteve grávida de Jesus Cristo. Antes, foi Cristo que gerou a igreja. Foi ele que a estabeleceu e a sustenta. Poder-se argumentar contra a interpretação desta mulher como símbolo da Virgem Maria. O fato de o Apocalipse afirmar que ela estava grávida. E clamava com dores de parto e sofrer-lhe a tormentos para dar à luz a Pouque. 12. Ora, Nossa Senhora não deu a luz no meio das dores. Isso, texto pode ser aplicado aí à igreja que gera seus filhos em meio das dores, como o de São Paulo. Entretanto, também a Virgem participa dessas dores espirituais da igreja ao gerar seus filhos. De modo que, ainda assim, a figura da mulher do Apocalipse pode, sim, ser aplicada perfeitamente à Nossa Senhora. E para provar que esta mulher é Nossa Senhora, em outro lugar está escrito. O dragão vendo o que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que derá à luz o menino Ap. 12, 13. A igreja teria dado à luz a um menino. Evidente que não. Portanto, esta mulher refulgente é unicamente, Nossa Senhora. Pois foi ela unicamente que gerou o menino prometido. Confie. Diz ainda a Sagrada Escritura que, o dragão, deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, para lhe devorar o filho, a mulher fugiu para o deserto, onde, foi sustentada 1260 de Asap 12, 4.6. De fato, o demônio maquinou contra a vida de Jesus desde seu nascimento, na pessoa do perseguidor Herodes. Maria fugiu então com o filho para o deserto, Egito. Lá ficou aproximadamente 1260 dias 3 anos e meio. Ou seja, do ano 7 a.C., ano do nascimento de Jesus, conforme atualmente se acredita, até março e abril do ano 4 a.C., ano da morte de Herodes. Perfazendo os 3 anos e meio de exílio, nos quais foi sustentada pela providência. Portanto, todos esses versículos, confirmam primeiramente a assunção de Nossa Senhora. Pois o apóstolo a contempla revestida de sol, já estabelecida desde agora na glória e prometida pelo seu filho. Quando diz os justos resplandecerão como só MT 13, 43. Confirma incontestavelmente sua realeza espiritual, pois a mesma se apresenta coroada com 12 estrelas, símbolo das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Portanto, rainha do Antigo e do Novo Testamento, fim confirma sua maternidade espiritual, pois diz o Espírito Santo, o dragão, se irritou contra a mulher, Maria, e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, seus filhos espirituais, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. WhatsApp 12, 17. Somos de sua descendência apenas se nos comprometermos com o Cristo Jesus, guardando seus mandamentos e testemunhando-o como nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus!